Nós estamos viajando o Brasil, literalmente, e do Sul, eu tô indo lá pro Nordeste conversar com a Vitória, que é a nossa Miss Alagoas. Vitória, compartilha com a gente a sua experiência do dia de ontem, o que mais te marcou, o que você tirou de lição em participar dessa ação tão especial. Bom, muito obrigada, Elis, pela pergunta. Olá, gente, tudo bem? Pra mim foi muito importante o dia de ontem, também pra conscientizar as mulheres. E, assim, uma coisa que me marcou bastante foi quando a gente chegou, que diversas mulheres, tipo, olhavam encantadas com a gente, e isso pra mim também é a parte mais legal de ser Miss, é, assim, o olhar que as pessoas têm, né, com a gente. E, às vezes, nós, por sermos uma figura pública, damos informação e levamos a informação a mais pessoas. Esse também é um papel muito importante de uma Miss, que é levar a informação. E eu participo, já ajudei a Casa Rosa, que é lá de Alagoas, que o CNB apoia. É uma casa maravilhosa que faz apoio às mulheres que têm câncer de mama e também do colo de útero. E também, gente, não esqueça de fazer o Papa Nicolau, porque ele é importante, o câncer de útero, ele é importante. Não tenham medo dos exames. Os exames são bem tranquilos. Vocês podem fazer o Papa Nicolau assim que inicia a vida sexual, viu? Então, não esqueçam que é importante diagnosticar e prevenir contra este câncer e o de câncer de mama. Obrigada. Nós que agradecemos a sua participação.